Aleluias! Hoje vamos falar uma palavra muito bonita, irmãos, na Bíblia, e muito forte. Jesus acalma a tempestade. Nós vemos no livro de Marcos, capítulo de número 4, Jesus ensinando uma grande multidão junto ao mar da Galileia. O mestre falava sobre a parábola do semeador. Jesus os ensinou falando por várias parábolas, todo aquele dia. Entretanto, ao cair da tarde, o mestre chamou seus discípulos para passarem ao outro lado do mar. Jesus sabia da necessidade de encontrar do outro lado do lago um homem que ele libertaria das prisões do mal. E o texto informa no versículo, informa no 36, que como ele ensinava a multidão do barco, da mesma forma os deixou e partiu, algo muito comum para seus discípulos. Esses eram pescadores, homens experientes no mar. Estavam acostumados a navegar. Os discípulos de Jesus conheciam bem o Mar da Galileia, um lago com 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. O lago de Genezaré está a 208 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Os ventos tempestuosos, irmãos, sopram pela terra dentro, em consequência da diferença de temperatura entre o planalto e a bacia em depressão do lago. A noite a temperatura cai, consideravelmente no planalto, mas não junta ao Mar da Galileia. Este choque térmico, irmãos, ele causa ventos fortes e tempestades. Os discípulos, como homens do mar, conheciam muito bem o seu barco. Tinham total domínio de manobras. Estavam seguros. Passar para o outro lado era algo muito fácil de se fazer. Eles tinham todos os recursos humanos necessários para isso. E assim eles partiram, confiantes em seu conhecimento. O mar calmo, tranquilo. A distância era pequena. Nenhum problema à vista. Porém, o texto informa que repentinamente começou a soprar um vento forte. As ondas começaram a se levantar sobre o barco. E os discípulos de Jesus, homens treinados, estavam sem entender o que acontecia. Apesar de seus recursos, seus conhecimentos e treinamento, o barco que estavam agora, ele era sacudido e invadido pelas ondas do mar. Estavam impotentes diante do poder da natureza. Eles nada podiam fazer para evitar que se afundassem. Marcos 37 diz assim, levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Há muitas pessoas que também passam por circunstâncias semelhantes. Olhando os recursos desta vida, tocam o barco do seu ser em uma autossuficiência, pensando que seus recursos materiais, os seus conhecimentos ou treinamentos os guiarão em segurança. Porém, a qualquer momento o vento pode começar a soprar e as ondas do mar a se levantar. É mesmo, todo conhecimento pode vir a ser inútil ao ver seus recursos humanos afundando. São diversas situações, irmãos, que parecem atuar de forma semelhante no curso da nossa existência. Essas ondas podem se levantar em locais que já achávamos que estávamos seguros. Quando não, acordam e percebem a tempestade de inseguranças que se passa na vida conjugal. Trovoadas, ventos fortes, soprando em relação aos filhos. Céu escuro de problemas no trabalho, desemprego, incertezas, medo. Há tempestades de problemas que parecem que vão nos afundar. Ondas de todo lado, família, trabalho, igreja. É preciso clamar pela ajuda de Jesus. E Jesus estava calmo, sereno e tranquilo naquele barco. Ele tinha, ele tem todo o poder. Jesus é o poder. Marcos 4,39 E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonanza. Quando os recursos humanos não podem mais ajudar, Quando tudo parece perdido, Quando não há mais solução, Ainda há a palavra de Jesus. É ele quem determina o final. O mestre nos mostra que este mundo físico e palpável Pode ser subjugado pelo poder da fé. Não há poder maior do que aquele que está no nome de Jesus. Quando se clama por este nome, O céu e a terra param. O mar e o vento se calam. Até as ossos do mal se submetem. Porque este é o nome poderoso do nosso Deus. Marcos 4,41 E sentiram grande temor. E diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos puderam aprender esta maravilhosa lição. Jesus o exortou a ter mais fé, A confiar, a acreditar. É ele mesmo quem nos dá este poder. Confiar em Deus é entregar o barco do nosso ser ao comando de Jesus Cristo, O nosso Salvador. Lembre-se sempre com ele no barco. Ainda que venham as tempestades, ele tem o poder de calar o vento e o mar. Jesus é aquele que nos carrega, aquele que nos conserta. É aquele que trabalha em nosso coração para cada vez mais modificá-lo à vossa vontade. Porque a vontade do Senhor é maior do que a nossa. Jesus quer que você creia, que você busque ele cada vez mais. Que você dê toda a confiança a ele. Que você carrega, que você deposita nele a confiança. Louvado seja o nome do Senhor neste dia. Amém, Jesus.